Guilherme Boulos tenta se vender pra imprensa como um sujeito moderado, né? E não como o radical que lidera um movimento que já destruiu tudo no Ministério da Fazenda porque discordava de uma política pública do governo Temer, não como o sujeito que jogou rojões contra prédios na Avenida Paulista e junto com o seu movimento também quebrou vidraças, né? E dizendo o que é uma vidraça perto do que os bancos fazem com o povo, né? Algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Uma completa falsa analogia, né? De que uma coisa teria relacionamento com outra. Enfim, ele agora propaga uma série de mentiras e um discurso, uma conversinha mole pra tentar enganar as pessoas em relação à sua pessoa e ao seu mandato. E eu vou falar exatamente sobre isso nesse vídeo. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, entrar no nosso canal de WhatsApp pra você receber tudo em primeira mão e se inscrever e comprar o seu ingresso pro Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Vamos lá. Boulos começa falando, né, que as invasões que seu movimento lidera, vamos lembrar que o Boulos é líder de um movimento que invade, que comete crime, né, invade propriedade privada, que invade casa, que invade prédio pra reivindicar habitações populares. Só que o ponto é o seguinte, ele diz que invade que é pra chamar atenção pro problema. O movimento não foi lá e fez favela, o movimento fez uma ocupação simbólica naquele espaço pra chamar atenção pro problema e cobrar que a lei seja cumprida. Primeiro, já dizia a minha mãe, quer chamar atenção, coloca uma melancia na cabeça e sai rebolando. O ponto é que não é chamar atenção do problema, é cometer um crime. Se você quer chamar atenção, há manifestações legítimas, você pode organizar manifestações pacíficas, né, ordeiras. Nós, do Movimento Brasil Livre, já organizamos manifestações com milhões de pessoas, sem nenhuma vidraça quebrada sequer. Agora, como o Boulos não tem gente suficiente, né, como sabe que suas manifestações não teriam peso suficiente pra que a sua demanda fosse atendida, pra que ele chamasse atenção na imprensa, pra que ele tivesse notícias de jornal a seu favor, ele sempre junta lá meia dúzia de gato pingado, invade uma casa pra gerar um problema jurídico, midiático, político e chantagear o poder público a cumprir as suas demandas, né. Não se trata de defender a habitação. Você pode defender a habitação, né, em fóruns de discussão, em manifestações, em frente a palácios, né, em frente à casa do governador, em frente à prefeitura. Isso é absolutamente legítimo e dá resultado. Pressão popular é absolutamente legítimo e dá resultado. Eu sou líder de movimento político, também sei muito bem disso. Agora, sem nunca cometer o crime, sem nunca invadir propriedade nenhuma. Boulos ainda disse que não quis fazer um mandato de deputado federal pra ficar lacrando ou batendo boca na Câmara dos Deputados. Você olha lá o Congresso Nacional, eu entrei lá agora, e é um pouco decepcionante, um espaço que deveria fazer os grandes debates nacionais virar um espaço só de lacração, de ficar fazendo vídeo na tribuna ou de um xingando o outro. Pois é exatamente isso que o Boulos vive fazendo. Dá uma olhada nas redes sociais dele. Eu mesmo já vi ele batendo boca com o Nicolas, né. Ele vai lá, faz o recorte dele, depois sai fora da comissão. Não tem um debate de mérito, não tem um debate técnico, não tem uma aprovação de projetos de qualidade visando a melhoria da vida da população. E olha que como deputado da base do governo, é infinitamente mais fácil aprovar projetos do que sendo deputado de oposição. Ainda assim, eu, tanto nas comissões como no plenário da Câmara dos Deputados, já aprovei mais relatórios e mais projetos do que Guilherme Boulos, sendo um deputado de oposição. Ações judiciais, já conseguia economizar um bilhão de reais do seu, do nosso dinheiro, iria para o bolso de juiz que ia receber super salário. Que atuação que você vê de Guilherme Boulos nesse sentido? Zero. Ele vai, briga na comissão, faz um recorte para a rede social e vai embora. Elaine, vamos lá para ser direto e reto nos temas. Nenhuma possibilidade de aumento de IPTU ou de criação de novos impostos. Então, Guilherme Boulos quer sair daquela pecha do socialista, o seu partido é um partido socialista de aumento de impostos, de aumento de taxas. Como, aliás, você vê a péssima administração na capital do Pará, Belém, que é feita por Edmilson Rodrigues, um ex-deputado do PSOL, que mostra como é a administração do PSOL na prática. Uma cidade largada, destruída, atividade econômica, assim, um lixo. Uma cidade absolutamente largada pelo poder público, pela prefeitura, que é exatamente o que nós vemos numa administração do PSOL. E aí, vem Guilherme Boulos e coloca que não vai ter nenhum aumento de imposto num eventual governo seu. Aham. Sendo que no seu programa de governo, em 2020, quando ele disputou a prefeitura pela primeira vez, não só ele falava, como ele colocou, né, no TSE, que iria, sim, aumentar a ISS e aumentar a IPTU, né? Ou seja, mais uma vez, eu não sei se ele viu que pegou mal e agora tá voltando atrás e vai ter uma nova ideia, ou, essa hipótese eu acredito mais, ele esteja mentindo e se depois, eventualmente, assumir a prefeitura de São Paulo, vai, sim, aumentar imposto, vai aumentar a taxa, porque a gente sabe que a política do PSOL é arrecadar mais do lombo do trabalhador e do empresário pra fazer com que os políticos tenham mais dinheiro pra gastar e fazer populismo barato. Então, perguntam a Guilherme Boulos o que ele pensa sobre o Bolsa Cráquio. A Cracolândia, antes de tudo, a gente precisa dizer que é um problema complexo. Gente, objetivamente, o problema é complexo. Neste ponto, em particular, posso te dizer com propriedade, mas é complexo, porque tive a oportunidade de fazer especialização em psicanálise na PUC São Paulo. Meu mestrado é em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP. Estudei esse tema. E aí ele dá uma ensaboada e não responde. E o que você defende, neste caso, a partir do seu estudo? Eu acho que nós temos que trabalhar em um problema complexo. Quatro linhas pra solucionar o problema complexo. Significa que ele sabe que é impopular, então ele não vai defender na campanha. Mas que ele vai implementar enquanto governo e não quer ter nenhuma afirmação dele dizendo que achou que o programa foi ruim e que ele também não quer se indispor com o PT porque agora o PT tá apoiando sua candidatura. Mas o que foi o Bolsa Cráquio que Boulos se nega a responder sobre e que muito provavelmente deve implementar um programa semelhante? É você dar dinheiro pro usuário de Cráquio sem que ele tenha o compromisso de deixar de usar a droga. E isso pra ele fazer serviços ali, pequenos serviços urbanos ali como varrição de rua, coleta de lixo. E sabe o que aconteceu no programa do Haddad? No dia do pagamento da Bolsa Cráquio, inflacionava o preço do Cráquio. Ou seja, a gente tava tirando dinheiro diretamente da prefeitura pro crime organizado, pro PCC. Além disso, os usuários chegavam até vender os equipamentos que a prefeitura concedia pra eles prestarem aqueles serviços. Você via usuários de Cráquio vendendo vassoura e trocando vassoura por pedra de Cráquio. Ou seja, uma política pública absolutamente fracassada. E aí ele mente dizendo que não é papel da prefeitura cuidar da segurança pública da Cracolândia. É complexo. Qual é o papel da prefeitura nessa integração? O papel da prefeitura não é o da segurança pública. Esse é o papel do Estado, que é esse que você tá colocando. É sim. Principalmente porque a Cracolândia muitas vezes afeta o patrimônio público da cidade, né? Destrói o patrimônio público da cidade. Então, mesmo que você tenha uma interpretação de que a Guarda Municipal só deve proteger prédio público, patrimônio público, ainda assim é papel dela atuar na Cracolândia, porque a Cracolândia inclui, envolve a região, o fluxo de usuários da Cracolândia, frequenta locais e degrada locais de prédios públicos e de espaços públicos. Mas o meu entendimento, que agora é um entendimento que ganhou força com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é que é papel, sim, da Guarda Municipal, na minha avaliação, se transformado em Polícia Municipal e transformado em Polícia Municipal, também atuar como força de segurança na Cracolândia para impedir que haja esse estouro de furtos e de roubos que acontece por parte de usuários para continuar utilizando aquela droga. Além disso, tem que ter uma política firme de internação compulsória, sim. A maior parte dos usuários, a maior parte daqueles que hoje estão no fluxo da Cracolândia, são de usuários que não conseguem mais tomar decisões por conta própria, que não têm mais consciência de si próprios e, por isso, precisam ser internados compulsoriamente. E o prefeito precisa ter peito para enfrentar Craco Resiste, para enfrentar Rede Globo, para enfrentar PSOL, para enfrentar as esquerdas e fazer essa política de internação compulsória que o atual prefeito descobriu agora que existe Cracolândia, diz que vai fazer, mas até agora não fez absolutamente nada. Tem que ter também acolhimento e moradia para o morador de rua. Você tem que permitir que ele entre com os seus pertences, que ele entre com o seu animal, para que ele queira entrar no abrigo, porque hoje o abrigo existe. Agora, o morador não quer entrar porque a prefeitura não dialoga com as necessidades do morador de rua. E quando o morador vai para o abrigo, já cadastra, já encaminha ele para um programa social para ele largar aquela vida, para você garantir uma casa, depois garantir um emprego, para você conseguir fazer com que aquela pessoa, em vez de estar largada nas ruas, prejudicar a si mesmo, prejudicar o comércio, prejudicar o bairro, prejudicar a sociedade, passar a se ajudar e a contribuir com a sociedade, que é isso que todo cidadão deve fazer. E aí o Guilherme Boulos vem com uma conversinha mole de que para acabar com o MTST, é só dar moradia para todos. Você quer a melhor forma de acabar com o MTST? Faça uma política de habitação com começo, meio e fim e com resultado. Isso é mentira. E eu vou dizer isso com muita clareza, porque quando eu era um militante do Movimento Brasil Livre, continuo sendo militante hoje, mas além de militante parlamentar, mas à época, apenas militante, e a campanha em frente ao Congresso Nacional para pressionar o presidente da Câmara, a acolher a denúncia contra o presidente Dilma Rousseff, e levar em frente seu impeachment, o líder do PT, na Câmara dos Deputados, o deputado Sibá Machado, disse, nós iremos para o pau com vocês. E aí, no outro dia, quem é que veio jogar pau, pedra, rojão, bater em criança, bater em mulher, bater em mim, em outros integrantes do MBL? O MTST. O MTST, naquela ocasião, agiu como milícia do PT. Ou seja, é um movimento que é utilizado politicamente, e nós já expusemos isso, nós já estivemos gravando vídeo, dentro de invasões do MTST, e das pessoas falando, que tem um cadastro, que você marca lá, se você deu presença, se não deu presença, participou de ação do movimento, não participou. Ou seja, você cria um poder paralelo, com listas ilegais, e quem disse que as listas são ilegais, não sou eu, Tribunal de Contas da União, para que aquelas pessoas tenham prioridade, na hora de receber moradia do poder público, porque o MTST chantageia o poder público, e obriga os seus militantes, a cumprir uma série de missões, inclusive estar a serviço de governos, e de partidos políticos, para depois conseguir moradia. Então, não tem essa história de, ah, é só dar moradia para todo mundo, que o MTST acaba. Isso é mentira, isso é uma falácia. Nós temos sim, que tem um programa robusto de habitação, Salvador, por exemplo, tem um programa bem sucedido, né, de habitação, se você não tem uma casa, prefeitura tem condição de te garantir uma casa, se enquanto a prefeitura não conseguir te dar a casa, ela pode pagar aluguel social, e casa tem que ser casa bem equipada pela prefeitura, com cama, com geladeira, com televisão, né, e isso a prefeitura tem condições de fazer, e tem orçamento sobrando para fazer isso, tem 30 bilhões de reais em caixa, que poderia ser utilizado, para dar moradia digna para todo mundo, inclusive, mobiliando esses lugares. E quem mora num lugar precário, nós podemos melhorar e reformar a sua casa, com o orçamento da prefeitura, e você decidindo qual área da sua casa você quer reformar, como já acontece com o programa Morar Melhor, de Salvador. Então, nós podemos pegar os melhores exemplos do Brasil e do mundo, para fazer com que São Paulo tenha uma política séria de habitação, nem seja, né, governada por movimentos extremistas, que cometem crimes de invasão de propriedade privada, e nem esteja largada a um sujeito que, não sei onde é que está, mas não está governando a cidade de São Paulo. Eu não sou favorável que a prefeitura dê voucher para comprar vaga em ensino privado, que acaba saindo no fim do dia muito mais caro, do que a qualificação de vaga ser um milhão de estudantes na rede pública de educação em São Paulo. Guilherme Boulos diz que é contra o voucher na educação, que é basicamente a prefeitura pagar para que o seu filho estude numa escola privada, principalmente nos casos em que o poder público não tem escola para fornecer para o seu filho, né. Ou assim, é um posicionamento de quem desconhece a realidade brasileira. Primeiro que eu duvido muito que os filhos do Boulos, Boulos vão lembrar, é um playboy, né, é filho de dois médicos famosos, muito ricos, e tem uma herança gigantesca. Eu duvido que, primeiro, ele tenha estudado em escola pública, que os pais dele, sendo ricos como são, tenham deixado ele estudar em escola pública, e segundo, que os filhos dele estudem em escolas públicas, salvo se estudarem em algumas escolas de excelência que você precisa prestar alguma prova para entrar, ou por aí vai, né. Então, o primeiro ponto é, há uma brutal diferença entre o desempenho das escolas da iniciativa privada e das escolas para o poder público. Falta gestão no poder público, falta você cobrar assiduidade, você ter busca ativa nas escolas do poder público, falta você premiar as escolas com as melhores notas, as melhores assiduidades, e você demitir os diretores das piores escolas, né. Esse tipo de política pública, a gente não vê, né, gente como Boulos falando, porque sequer conhece o sistema público de educação, e fui presidente da comissão de educação, conheço muito bem as deficiências do setor, e além disso, hoje é mais barato você comprar uma vaga para um aluno, seja numa creche, seja numa escola, no ensino fundamental, ou mesmo no ensino médio, é mais barato você comprar a vaga de um aluno do que você bancar um aluno da rede pública, sendo que o aluno da rede privada tem um desempenho melhor. Então, ser contra a voucher é ser contra a ciência, né, é ser obscurantista, é negar as evidências de política pública que funciona. Guilherme Boulos ainda diz que a Sabesp é lucrativa e não pode ser privatizada por causa disso. E termino com a Sabesp, eu sou contra a privatização da Sabesp, acho que a privatização, se a gente olhar a privatização de uma empresa pública, que é referência, que dá lucro. Primeiro, um desconhecimento sobre privatizar ou não privatizar. Eu sou liberal, mas não sou liberal dogmático, não. Eu não acho que aquilo que é estatal e esteja funcionando precise ser privatizado, como é o caso da Embrapa, por exemplo. A Embrapa é uma empresa pública de pesquisa agropecuária que funciona muito bem, atende muito bem o pequeno, o médio, o grande produtor rural. Eu mesmo mando emendas parlamentares para ajudar os produtores rurais atendidos pela Embrapa. Agora, a Sabesp, né, você tem um estudo científico, né, do JP Morgan, mostrando que o paulista vai ter 100% de acesso a saneamento básico se a Sabesp for privatizada. 100% de acesso, 5 anos antes do que teria, caso a Sabesp se mantenha estatal. Então, você defender que a Sabesp permaneça estatal porque ela dá lucro, não basta dar lucro, precisa ser eficiente. Precisa, segundo a lei do saneamento básico, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, contra o voto ali da chamada bancada da bosta, que foi lá junto a toda a bancada do PSOL, todas as outras bancadas que votaram contra o saneamento básico, que votaram que as pessoas continuem tendo esgoto a céu aberto e não tenham acesso a água potável, a água tratada. Pois, muito bem, esse marco, né, garante que a empresa estatal que tenha condição técnica, econômico, financeira, orçamentária de universalizar o saneamento básico, de prestar um bom serviço, ela permanece estatal, não tem problema nenhum, né. Agora, se ela não tem essa capacidade, aí ela deve ser privatizada. Então, há sim essa escolha de que a Sabesp deve ser privatizada para que a população paulista tenha acesso ao saneamento básico 5 anos antes. Para ele, é muito fácil, né, para ele, que é um playboy, é muito fácil ficar dizendo por aí, né, que não vai privatizar a Sabesp, porque é a favor de empresas estatais e não sei o que, não sei o que lá, que outras empresas estatais tiveram um enxugamento de gastos. Eu achei até interessante ele falar disso, né, que teve corte, enxugamento, né, em outras empresas estatais. Então, quer dizer que ele defende que seja demitido funcionários públicos da Sabesp. Eu duvido muito que ele faça essa afirmação. Ele citou como exemplo empresas estatais que fizeram enxugamento e administrações liberais que tiveram corte de gasto estatal, mas ele próprio jamais defenderia corte de gasto estatal, como ele não defende aqui no Plenário da Câmara dos Deputados. Para ele, é muito fácil ter um posicionamento contra a privatização da Sabesp, porque não é ele que vai ficar 5 anos, né, bebendo água suja com esgoto no quintal de casa, né. Aí fica muito simples. Todos esses pontos mostram que Guilherme Boulos tenta se vender como moderado, mas é um extremista. Ele não tem um compromisso com políticas públicas que funcionam com a ciência, com aquilo que atende melhor a população. Ele tem um compromisso com seus próprios dogmas, com seu próprio radicalismo. Vamos lembrar, ele é tão radical que o sujeito chega a apoiar Hamas, um grupo terrorista, institucionalmente, e a tratar Hamas numa condição de igualdade com o Estado de Israel. E, aliás, né, o próprio PSOL é contra a própria existência do Estado de Israel. Então, esse sujeito é o sujeito que quer se vender como moderado e dizer que é um parlamentar razoável. Eu te conheço bem, Guilherme Boulos, e no que depender de mim, eu tô aqui dentro da Câmara dos Deputados junto com você. Você vai ser exposto todas as vezes que você mentir que você tentar se vender como moderado e quando, na realidade, você é um radical, é um extremista e tá ao lado do que há de pior na política brasileira. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.